Samsung Galaxy J1 Mini Esse celular aqui é um celular muito bom Ele é para quem não quer gastar muito dinheiro Um excelente celular Os pixels dele quase não dá para ver, é olho novo E ele tem um processador muito bom também Ele é quadricor E câmera frontal de 5 E a traseira de WGA Mas o celular é muito bom Quem tiver afim de comprar esse celular aqui Tranquilo Recomendo Só tem Quer dizer, tem os reflexos Um pouquinho de reflexo, né Tipo espelho Só que não é uma coisa que atrapalha, não A tela dele é super AMOLED O celular tranquilo Excelente celular